Tudo pronto aí, pessoal? Vamos lá? Beleza? Anny, vamos gravar? Então, celular desligado agora, valeu? Desliga pra gente começar, tá? Prepara aí. Olá, bem-vindo ao Falando de Barra. Eu sou o Cazê Lemos. Não precisa falar seu nome. O Igor já vai colocar na edição. Não sabia disso, não. Não, eu sei que vai colocar na edição. Então, por que você falou? Não, esse é um jeito, é uma maneira de interagir com quem está assistindo, pô. Mas o programa é gravado. Se não fosse gravado, mas é gravado. Eu sei que é gravado. Então. Tá bom, tá bom. Deixa, vamos fazer diferente. Gente, vamos tentar de novo? Pode ser? Vamos começar de novo, então. Acerta aí pra gente poder começar. Olá, bem-vindo ao Falando de Barra, a sua revista eletrônica de barras de Iriaí. Se você curte a nossa cidade, você está no lugar certo, tá? Aqui você vai saber muito mais da história de barra, conhecer os talentos da cidade, as figuras exóticas, os... Chega de falar. Ah, você fala muito. O Falando de Barra está começando. Bota a vinheta aí. Bota a vinheta não, peraí, pô. Eu tenho que anunciar, não vou anunciar o que vai ter no programa de hoje. Bota a vinheta não, peraí, pô. O Falando de Barra Para o porquê. O texto não era esse, não, pô. O roteiro era outro. Quem mudou isso aqui? Eu mudei, e pra melhor ainda. Não, como assim você mudou, cara? Você não é roteirista. Se você não gostou, deixa que eu anuncio. Pô, mas, cara, cara... Hoje, mais uma matéria cultural linda, maravilhosa, feita por mim. Bota a matéria aí, editor. Assiste e aprende, tá vendo? Não tem jeito, cara. Não é pra você fazer. Peraí que eu vou gravar, tá? Tá bom. Você, conhece a sua cidade? Conhece? Se você tivesse sido convidado pra vir assistir a essa gravação aqui na ponte Presidente Getúlio Vargas, você saberia para onde vir? E aí, sim ou não? Se você respondeu que viria para a ponte metálica, parabéns. É isso aí. Pra você que não sabe, a famosa ponte velha ou ponte metálica, como é popularmente conhecida, na verdade se chama a ponte Presidente Getúlio Vargas. E, segundo consta, começou a ser montada mais ou menos na mesma época da criação da cidade, para interligar o bairro de Santana ao centro. Mas só teria sido inaugurada em 30 de agosto de 1902. Você achou estranho a dizer que ela foi montada, não é? Mas eu não me enganei, não. Porque toda a sua estrutura metálica formada pelas cinco arcadas de 50 metros cada foi construída na Bélgica em um sistema de pré-moldagem. E as peças foram trazidas e montadas por engenheiros mineiros sobre oito bases de alvenaria, que são as colunas de sustentação. Originalmente, ela servia para a passagem de trens da rede mineira de viação. E, posteriormente, também para os pedestres. Com o fim do fluxo ferroviário, foi alterada para o trânsito de veículos e pedestres. Por sua bela e histórica arquitetura, ainda hoje, ela é considerada um dos principais cartões postais de barra do Piraí. Legal, não é? Agora você já sabe um pouco mais sobre histórias de barra. Gostou da matéria? Não esquece de curtir e compartilhar. Se você está vendo esse programa no Face, no Instagram ou no WhatsApp, não deixe de ver o Falando de Barra no YouTube. Lá você encontra muito mais conteúdo exclusivo. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! Eu não preciso gravar, não. Eu não preciso ligar. É tanta coisa que eu estou... Ô, sabe o que eu estou pensando aqui? Não, esse é, com certeza, o maior quebra-cabeça que eu já ouvi falar. Você não acha, não? Imagina, um monte de peças espalhadas pelo chão. Aí você pensa, vou ler o manual. Cara, a Bélgica tem três idiomas. Você sabia que tem três idiomas oficiais? Não. Fora o dialeto. Imagina os esquerros, cara. Sem conseguir vender o manual. Aí, você tem que encontrar, encaixar a peça, o chefe ali cobrando, que é a ponte pronta. Ó, se eu estivesse trabalhando, nossa, eu ia ter uma parte. Eu acho que a ponte ia ficar, ó, um pedaço pra cá, um pedaço pra lá. Aí, só de pensar, já me dá até a pressão. Eu não consigo montar, sabe o que é que a gente compra em 1999? De dez peças eu não consigo montar isso. Imagina, a ponte é perfeita. Pra saber, pode dar não. É, eu tava me ensinando que meninos são meninos, mano. São meninos, imagina. Será que o A e o Trem, como são palavras de algo? Não sei. Vocês estão criando um monstro, velho. Pô, não é possível isso aí. Vocês estão... Eu também acho. É melhor parar de alimentar ele. Ah, e por falar em alimentar, a gente tem agora o quadro com as nutricionistas. Pô, mas... E eu acho, inclusive, que você deveria procurar uma. Porque eu tô te achando muito amarelo, pálido, abatido. Olha a cara de abatido. Meu Deus do céu. Ô, gente. Vamos gravar um troço sério? O que é isso aí? Fica quietinho e assiste. Roda a matéria aí. Olá, estamos aqui para mais um assunto importante. Você já fez ou já se deparou com algumas das situações que eu vou falar agora? Rotina inflexível de exercícios, potes e mais potes de suplementos alimentares, alimentação restritiva, marmitas no cinema, na festa de casamento, na festa dos amigos ou qualquer evento social, preocupação excessiva com a qualidade alimentar e com a forma de preparo dos alimentos, horas de análise de rótulos de alimentos, isolamento social, ausência de prazer ao se alimentar, culpa caso você fure a dieta. Você é ou conhece alguém assim? Esses podem ser alguns dos sintomas de um novo transtorno alimentar, a ortorexia nervosa. Mas o que é a ortorexia nervosa? Qual o seu significado? Hoje nós estamos aqui com a Thais Menezes, que ela vai ajudar você a identificar esse transtorno que pode afetar muito a sua vida, da sua família e dos seus amigos. Olá, é um prazer poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês hoje. Bom, alimentação é um assunto que a gente desde criança escuta que deve ser o mais saudável possível, com ingestão de frutas, legumes. Só que quando o indivíduo se preocupa mais com o tempo e com a qualidade dos alimentos ingeridos e não necessariamente com ter ou não um corpo magro, como no caso de outras patologias ou doenças, estamos falando de um transtorno alimentar que ainda é recente, como a Alessandra falou, que é chamado de ortorexia nervosa. Ortorexia vem do grego e significa apetite correto. Nesse transtorno, o indivíduo gasta um tempo exagerado na escolha e preparação dos alimentos, que devem ser os mais puros possíveis, sem contato com agrotóxicos ou outros agentes químicos. E com isso, ele acaba isolando-se socialmente por não poder comer o que lhe é oferecido nos lugares ou então ter medo de furar a dieta. Alguns estudos associam esses comportamentos da ortorexia aos exibidos no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que tem como característica principal a preocupação excessiva e comportamentos repetitivos. A ortorexia ocorre por fases. Inicialmente, é apenas uma preocupação em ter uma alimentação saudável, iniciar uma atividade física e perder peso. Só que depois, isso fica mais grave. Surge uma preocupação maior com os alimentos que vão ser consumidos, que devem ser naturais, livres de corantes, conservantes, e tem uma extrema preocupação com seu porte físico. Esses indivíduos, eles tendem a apresentar uma taxa mais alta de excitação, nervosismo, culpa, depressão e até mesmo solidão. E o grupo de risco são os estudantes e alguns profissionais de nutrição, devido ao conhecimento que eles têm sobre alimentação saudável. E por conta do público-alvo, o diagnóstico e o tratamento, eles são difíceis. Porque na maioria das vezes, o indivíduo nem se percebe doente. Então, como é que ele vai tratar? Então, fique atento. Sintomas como uma preocupação exagerada em comer somente comidas saudáveis, horários determinados para as refeições, preocupação em estar acima do peso, que quando não ocorre, é considerado um sinal de fraqueza, evitar o consumo de alimentos que contêm algumas cores, desaprovação a respeito das pessoas que não conseguem restringir suas vontades alimentares, consumir sempre os mesmos alimentos e crenças de que cada um pode ser responsável pelas doenças que adquirem para si, podem ser características de pessoas que possuem ortorexia nervosa. Entendemos que as mudanças ocorridas na alimentação exigem um cuidado com os alimentos para evitar doenças. Porém, é importante a conscientização a respeito das práticas alimentares extremas que podem levar a comportamentos ortorexos. em caso de dúvidas, procure um profissional para maiores informações. Isso. Então, pessoal, é muito bom se preocupar com a saúde, mas fique atento aos sinais que demonstram que essa preocupação está excessiva e procure um profissional para orientá-lo. Lembre-se que a alimentação é mais do que injeção de nutrientes, é saúde, é bem-estar. Até a próxima! Gente, pera aí um pouquinho, meu celular está tocando. Deixa eu ver o que está aqui. Eu botei no mudo, mas... Cara, estão me ligando aqui. Foi número restrito. Segura aí rapidinho. Deixa eu ver aqui. Abrindo. Alô? Deixa o celular desligado durante a gravação. Pode falar mais alto que eu não estou te escutando? Oi? Fala mais alto para mim, eu não estou te escutando. Deixa o celular desligado durante a gravação. Como é que... Cara, você está me ligando? Ué, deixa o celular desligado na hora da gravação. Você mandou eu desligar, não mandou? Eu mandei você desligar porque você fica mexendo o celular. O meu estava no mudo. Você está implicando com o meu celular. Cara, o meu estava no mudo, não era para eu... Cara... Ó, você anda muito estressado. Está com algum problema? Quer conversar? Quer desabafar? Não, não quero conversar. Não quero mais com você. Não quero desabafar, não quero andar. Eu quero continuar o programa. Para ser sincero, eu me perdi onde eu estava, eu me perdi. Não sei mais onde estou. Gente, arruma aí. Segura aqui para o meu celular, gente, por favor. Arruma aí, deixa eu respirar um bocado para a gente continuar. Está ruim para mim. Segura aí para a gente... Bota a matéria. Bota a matéria. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Algumas mudanças que aconteceram na nossa sociedade trouxeram para os nossos dias uma redução na quantidade de tempo que dedicamos aos nossos filhos. Somos exigidos a estar mais tempo fora de casa, seja pela carga horária de trabalho, pelo deslocamento no trânsito. Com isso, temos menos momentos com a família e os filhos. Vale pensar que a qualidade do tempo que estamos com as crianças é muito mais importante que a quantidade. Podemos estar ao lado da criança, mas pensando nas nossas obrigações, programando nossos compromissos, ocupados com as mensagens a responder. Com isso, a criança percebe que você não está de fato com ela. Separe o momento do dia, um dia da semana, para estar com o seu filho. Você estará marcando positivamente a memória dele. Sempre associamos um momento a um sentimento e isso deixa uma marca na nossa vida. Inevitavelmente, passaremos por momentos ruins. Por isso, precisamos intencionalmente construir memórias boas, experiências de alegria, de felicidade, marcar positivamente a memória da criança. Fique ligado, cuide do tempo que você tem dedicado aos seus filhos. até a próxima. Ó, na sua idade, tem que ter cuidado para não infartar, tá? Faz o seguinte, fica quietinho aí que eu apresento. Deixa comigo. A gente tem agora uma matéria feita pela Tatiana, que está muito legal. Assiste aí. Você quer que eu busque um pouco de água para você? Não, não quero água. Eu quero só fazer o meu aqui. E seu remédio de pressão? Quer tomar seu remédio de pressão? Ah, não? Vou acabar tomando desse jeito, gente. Alguém vai falar, me ajuda aí, pô. Não, não. Pô, nada a ver, cara. Se você é barrense ou mora aqui, certamente já sabe onde eu estou. Mas não tem problema, pois a ideia não é fazer uma surpresa, mas sim contar um pouco da história do local. Então vamos lá? Estratégicamente localizada no centro comercial da cidade, A Praça Nilo Peçanha é a maior e certamente a mais conhecida Praça de Barra. Até porque, ao seu redor, ficam muitos táxis e ainda os pontos de inúmeras linhas de ônibus que atendem a diversos bairros. Além, é claro, do terminal rodoviário, de onde partem e onde chegam ônibus de outras cidades. Não bastasse tudo isso, aqui também são realizados shows e eventos ao longo do ano. Mas com certeza você já sabia disso tudo. O que você talvez não saiba é que esse espaço onde a Praça Nilo Peçanha era inicialmente chamado de Largo da Independência. A praça foi construída entre 1904 e 1906 pelo coronel Júlio Braga. Era toda enjardinada e já foi inaugurada com iluminação pública. Aqui existia na época uma estação ferroviária da Rede Mineira de Viação. Com o fim do tráfego de seus trens pelo centro da cidade, a velha estação foi demolida e os trilhos foram retirados. O que permitiu que entre 1951 e 1955 a praça e o jardim fossem remodelados e o espaço fosse ampliado pelo prefeito da época. Conta-se ainda que em tempos mais remotos existia aqui uma lagoa chamada Baeté que foi aterrada com entulhos para a criação desse espaço que hoje é a praça. Gostou? Não deixem de curtir, dar um like, compartilhar com os amigos e, é claro, nos seguir nas redes sociais. E se você está vendo esse vídeo pelo Face, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, não deixem de ver o Falando de Barra lá no YouTube, porque lá você encontra muito mais material exclusivo. Até a próxima! Por hoje é isso. Chegamos ao final desse programa. Espero que tenham gostado, apesar de tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Apresentar. Até a próxima aí. Vamos ver se vai pra frente a gente aqui, porque eu não estou aguentando, né? Anny, está de novo no celular. Cara, você despede, você não vai se despedir? Valeu, gente! Até a próxima! Pô, produção, não tem como, né? Vai dar pra salvar alguma coisa disso? Não! Já! Corta, corta aí! Vamos ver se dá pra refazer, gente! Pô, valeu, valeu!